Isso aqui é o que sobrou do vestiário Principal da toca do tamanduá Aqui na entrada Só mesmo sujeira Paredes fechadas E um bom exemplo Da ação do tempo E dos vândalos Olha só nessas paredes aqui Não sobrou nenhuma peça hidráulica Nenhuma peça Todas foram arrancadas E aqui dentro Desses convos onde eram sanitários A gente tem a exata noção Da ação dessas pessoas Os vasos sanitários foram arrancados Olha só E todas as paredes estão quebradas Fizeram isso Para retirar peças hidráulicas e sanitárias Desse vestiário da toca do tamanduá Aqui a gente tem a noção exata Do tamanho das dimensões Dessa piscina Uma das maiores da região Até hoje tem uma boa estrutura Apesar de já muito estrago E o que sobrou dessa piscina Aqui provavelmente já com um metro e meio De profundidade A única água que restou É essa água parada Inclusive Uma ameaça Por causa do mosquito da dengue E no chão Por causa do lodo A gente nota Que esse local Vem sendo utilizado Por pessoas que tem andado De bicicleta Aqui No lodo Fica então A marca das bicicletas E hoje a piscina Antiga piscina Da toca do tamanduá É local Para se brincar De bicicleta A única grande estrutura Que resistiu É justamente Uma das marcas Da toca do tamanduá O dinossauro Dinossauro que era Uma das atrações Que mais agradavam A criançada Isso porque A gente vai ver aqui Logo na frente Seria o peito do dinossauro Vamos passar aqui Tentar chegar Muito mato Tem até Uma certa dificuldade Mas aqui olha só A meninada Aqui havia uma escada A meninada subia Entrava No corpo do dinossauro E a cauda Do dinossauro A gente vai ver ali É um tobogã É onde a meninada Escorregava E caia Nesse Parque aquático infantil Um dos pontos De maior diversão Na toca do tamanduá A gente vai inclusive Entrar aqui No que era Antigamente Essa piscina Para a criançada Aqui O que restou Dos escorregadores Tem o sapo A baleia A arara A criançada Já brincou Muito aqui E aqui A destinação Que esse espaço Tem hoje Olha só Restos de vela Queimada Ali alguns Preservativos E a gente tem então A noção Do que Está sendo feito Nessa área Principalmente A luz De velas Aqui Aquilo que eu citei A cauda Do dinossauro Olha só A meninada Entrava por lá Passava Na barriga E o dinossauro Escorregava E caia aqui Dentro da piscina Que tinha esses quiosques E ali também Lugar que a meninada Brincou muito Um tobogã Que era motivo De muita festa Essa era A lameda De acesso A parte das piscinas Por aqui passavam Todo fim de semana Milhares de pessoas Praticamente restou Apenas o canteiro Com as palmeiras Aqui no meio Ali É onde ficava A placa De inauguração Da Toca do Tamanduá Logo acima Existia um salão Não restou nada Por esse salão Passaram também Muitos divinopolitanos Pessoas de toda a região Em grandes festas Que aconteceram Na Toca do Tamanduá E aqui Na parte de baixo Um dos locais Mais frequentados Do clube Aqui ficavam Os campos de futebol Campeonatos Várias realizações esportivas Hoje Tudo tomado pelo mato Talvez a última peça Que lembre A antiga Toca do Tamanduá A gente encontre Sob esses escombros Olha só É o que restou Da placa de entrada Do clube Com a marca Toca do Tamanduá A Antiga Toca do Tamanduá Legenda Adriana Zanotto